Indicação ao relator geral. Com relação à inclusão da Telebrás, no orçamento fiscal e da Seguridade Social, temos a informar o seguinte. Em 24 de 4 de 2019, o Tribunal de Contas da União proferiu um acordo nº 937-2019-TC1, plenário, no âmbito do TC 007-142-2018, em que se analisou a situação de dependência ou não em relação à União das empresas estatais federais consideradas como não dependentes. E ainda, os impactos das contas públicas. Os resultados observados pelo TCU foram no sentido da existência de empresas estatais formalmente classificadas como não dependentes, mas com dificuldade de desempenhar suas atribuições e honrar seus compromissos. Por força do artigo 2, o artigo 2º do inciso 3º da ELF deve ser considerada como empresa estatal dependente à empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para o pagamento de despesas como pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Dada a exclusão da Telebrás, do orçamento de investimento e a sua inclusão no orçamento fiscal e de seguridade social, aduce-se que o Poder Executivo, com base nos apontamentos do TCU e nos próprios levantamentos efetuados, passou a considerar a Telebrás como uma empresa estatal dependente. Ocorre que a Telebrás é uma empresa estatal federal, constituída sob a forma de sociedade e economia mista, com capital aberto à negociação da Comissão de Valores Imobiliários. A transferência para o orçamento da Seguridade Social, sem que haja prévio fechamento de capital e concentração de ações na titularidade da União, cria uma situação peculiar. Isso porque, ao permanecer com capital aberto, a empresa que detém em sua composição capital privado receberá recursos públicos que, beneficiando acionistas privados, sem qualquer contrapartida. Em face do exposto, recomendo ao relator geral avaliar se a empresa Telebrás deve ser ou não mantida no orçamento fiscal e da Seguridade Social. Legenda Adriana Zanotto